Oi gente, boa noite na paz do Senhor Jesus. Aqui o Arly falando, proprietário dos lacinhos da Teté. Pra quem não me conhece, é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Gente, eu estou apresenteando uma pessoa, tá? Uma pessoa vai ser presenteada com a pistola do poder do tio Arly. Vou passar as regrinhas aqui pra vocês. Nesse vídeo vai ter que comentar. Eu quero a pistola do poder do tio Arly. Essa é a regrinha e tem que também deixar a curtida. Você vai curtir o vídeo e vai comentar. Eu quero a pistola do poder do tio Arly. Eu tenho certeza que muita gente está querendo ganhar. Já mostrei em uma live, certo? E no próximo sábado, dia 4, eu vou estar voltando com uma live, certo? Vou voltar com uma live aqui no canal do YouTube. E nós vamos aqui fazer o sorteio dessa linda pistola. Olha aí, gente, como ela está bonita, bem decoradinha, certo? E espero que você, que ganhar essa pistola, faça bom uso dela, viu? Faça bom aproveito, que Deus possa abençoar os trabalhos das tuas mãos, assim como eu tenho sido abençoado. Então nós vamos estar aqui presenteando uma pessoa, gente. Preste atenção. Uma pessoa só, certo? Fiquem ligadinhos, seguem bem as regras. Vai lá no meu Instagram também, lacinhos da Teté, o Arly. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Está rolando também lá presentinhos, viu? São dois ganhadores, tá bom? São dois ganhadores. Cada um vai levar 500 etiquetas. Olha isso, Brasil. Além de estar rolando aqui no YouTube o presentinho da pistola do poder do tio Arly, vai estar rolando também no Instagram. Já está rolando. Quando enterrar os 10 mil inscritos, vai estar tendo dois ganhadores, cada um com 500 etiquetas. E no próximo sábado, dia 4, vai ter o presentinho que é a pistola do poder. Olha isso, gente. Eu espero que a pessoa que ganhe seja muito abençoada. Entendeu? Vai ser bênção pura, sem mistura. É fácil, gente. É só vocês seguirem a regra. Entendeu? Deixar o like, comentar o vídeo. Vou estar frisando isso daqui. Eu quero a pistola do poder do tio Arly. Vamos lá. Eu quero a pistola do poder do tio Arly. A pessoa que for a ganhadora vai ser responsável pelo frete, beleza? Vou deixar aqui já bem claro que a pessoa que vai estar sendo abençoada com essa pistola vai ser responsável pelo frete. E eu vou estar mandando para você com muito carinho, viu? Olha isso, gente. Ela está bem decoradinha. Decoradinha. Eu vou estar limpando aqui o biquinho. Desculpa que eu não limpei agora. Vou limpar com um bom brilzinho. Vai ficar brilhando. Minha pistola é novinha. Olha, está bem decoradinha. Certo? E é isso aí, gente. Eu vim... Esse vídeo é um vídeo rápido. Peço que vocês fiquem atentos. Então, sábado, dia 4 de janeiro, vai ser a live da pistola do poder do tio Arly. Ok? E não deixa também de ir lá no Instagram participar porque eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Beleza, gente? Agradeço, Senhor, por ouvir meu louvor, por cobrir-me de amor. Eu agradeço. Agradeço, Senhor, por ouvir meu louvor, por cobrir-me de amor. Eu não mereço. É isso aí, gente. Pistola do poder do tio Arly. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.